Bom dia, pois circula nas redes sociais um decreto dando conta do aumento da passagem do transporte público em esteio a partir do dia 26 de dezembro, agora de 2016, passando a mesma de R$ 3,05 para R$ 3,50, um aumento de quase 15%. Dizemos circula porque no site da Prefeitura não consta nenhuma notícia dando conta deste aumento. Não sabemos se esse documento é um documento verídico, um documento falso, se sabe sim que a Prefeitura iria majorar o valor do transporte público, mas não se tinha a ideia do valor. E como a Prefeitura não divulgou no seu site, em nenhum outro local, nem no Diário Oficial, o aumento dessa passagem, estamos tratando o tema neste sentido. Alguns questionamentos cabem. A nossa inflação nesse período não chegou a 10%. O combustível também não teve uma variação assim tão acentuada. A Folha teve uma desoneração anunciada agora recentemente, que é a eliminação dos 10% sobre a demissão sem justa causa, que foi criado lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso ainda para suprir um ombro no FGTS, que era por tempo limitado de dois anos e já passaram quase 15%. Isso aí vai ser eliminado da Folha. É um custo a menos que as empresas terão. Isso aí foi levado em consideração? Gostaríamos sim de saber da nossa administração se esse aumento é real, se esse decreto que está circulando é real, ele espere a realidade e vai ser mesmo R$ 3,50 a passagem e que sejam apresentadas as planilhas que chegaram a esse valor de quase 15% de aumento no preço da passagem do transporte público, que vai impactar significativamente no bolso da população de esteio e das demais pessoas de outras cidades que circulam no nosso transporte público. Infelizmente, é uma notícia ruim para o Natal que se avizinha, porque entra em vigor, segundo esse documento, dia 26. Esperamos que a nossa administração dê uma explicação, no mínimo, plausível para isso aí. Uma boa semana a todos!